E aí pessoal, eu sou o Jefferson Monteiro, criador da Dilma Bolada, e aqui no Rio Grande eu tô com o Tarso. Vou pegar vocês dois aqui, ó. Vou dar uma curtada. Tá no lado. Ah, tô muito boa. Dilma Bolada! E é por isso que eu aceitei o convite, é por isso que eu tô aqui. Porque você também gosta de um Twitter, gosta de um Facebook. Eu torço para que o Rio Grande do Sul continue mudando, continue se desenvolvendo. A mudança não pode parar. Dia 5 de outubro, Tarso 13. A mudança não pode parar.